Eles estão por toda a parte. Em cada esquina do setor marista, a região nobre de Goiânia tem o Flanelinha. Eles ficam concentrados no bairro por causa do movimento nos bares e restaurantes. Estacionar por ali na rua custa entre 10 e 30 reais. Quando nossa equipe se aproxima, eles negam. Meu irmão, quanto é? Não, não, não cobra nada não. Não? Obrigada. É rua pública. Eles trabalham durante o dia todo, mas é a noite que cobram mais caro e o goianiense se sente intimidado ao estacionar. Ou você paga o que ele está pedindo, ou então você não tem escolha. Tem que pagar. A profissão de Flanelinha é regulamentada aqui em Goiânia, mas falta fiscalização. Eles cobram o preço que eles querem e o motorista se sente obrigado a pagar. A gente fica meio inseguro de falar não e depois acontecer alguma coisa com o carro da gente, então acaba que cede. Precisa de uma fiscalização mais ativa, mais policiais são danos, viaturas, porque a gente nunca sabe se é Flanelinha, se é alguém querendo assaltar a gente. E fica aquela insegurança, aquele medo. Apesar da regulamentação, muitos Flanelinhas trabalham irregularmente. Alguns chegam a colocar cones para reservar as vagas, o que é ilegal. E o motorista tem medo de não pagar o Flanelinha e quando voltar o prejuízo ser maior. A gente paga por medo, porque é melhor pagar do que ter o seu carro prejudicado. A gente não sabe se tem medo ou se confia, né? Eu evito pagar, mas quando está só menina, aí não tem jeito, aí eu pago.